Fala aí galera, beleza? Se você está chegando aqui agora, seja bem-vindo, este é o canal Produticário Brasil. Bom, se você não é inscrito no canal ainda, já clica no botãozinho embaixo, já te inscreve e também não esquece de deixar teu like, que é muito importante aí para a gente fazer novos vídeos. Bom pessoal, vamos seguir hoje aqui com a Zafira, ficou faltando aqui uma etapa que é o polimento, então hoje vamos polir a Zafira aí, né pessoal? Tem alguns lugares aqui que ficou mais opaco, então é necessário o polimento para deixar a pintura aparelhinha aqui com brilho bonito. Vou mostrar aqui para vocês, essas partes aqui estão mais opacas, depois vocês vão ver que isso aqui vai mudar completamente de figura. Até por não estarmos usando aqui uma cabine de pintura, o polimento é obrigatório, né pessoal? Ó, só para vocês verem, olha o barulho aqui ó, e significa que está crespo, então a gente vai lixar aqui, com a lixa 1500, vamos ter que lixar toda ela, é um trabalho grande pessoal. E também fica algumas impurezas também, ó, aqui já o verniz já está bem melhor, então ó, aqui já não vai ser um polimento tão abrasivo, né pessoal? No teto aqui também, ó, vamos ter que polir bastante, ó. Então bora começar o polimento aí, vamos deixar essa Zafira no brilho, para o sogrão aí, né pessoal? Bora lá! Bom galera, então, tá aí o que vamos usar hoje, em alguns lugares eu vou ter que usar a lixa 1200, 1500. Aqui um taquinho de EVA, chinelinho, mais conhecido. Aqui a politriz, né, para a gente fazer o polimento. E a massa de polir aqui, que a Maxi Tintas nos mandou aqui, massa de polir da Cher Williams. Então, bora começar a lixar aí a Zafira. Então vamos dividir a folha de lixa aqui, em quatro partes. Que aí ela fica, bem do tamanho ali do taquinho de EVA. Então tá aqui a água, com um pouquinho de sabão, né, vamos começar a lixar aqui até para trazer. Tchau. 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 Então vamos aplicar aqui a massa de polir agora. Já lixei bem lixado aqui o carro. Quer dizer, a tampa traseira, né, vamos indo para o parque, só vou fazer a primeira tampa traseira. Tchau. 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 bom então tá aí a lateral já no brilho pessoal dá só uma olhadinha aí ó a diferença que já deu na lateral dessa filha e tem só uma olhada aqui comparando com esse outro lado aqui ó tá bem mais opaco aqui não sei se vai dar para ver a diferença na câmera né mas esse lado ele tá bem mais opaco ou mas agora vamos passar para o teto aqui pessoal eu vou lixar o teto aqui primeiro com a 1500 e depois eu passar a 2500 vamos deixar esse teto aí no brilho E aí Tá aí o teto então no brilho pessoal, esse lado aqui já tá 100% no brilho, vamos passar para esse lado aqui agora né, só para vocês terem uma ideia aqui, dá só uma olhada no barulho, que faz o meu dedo, tá bem crespo aqui pessoal, mas isso aqui não tem problema nenhum, a gente vai lixar aqui agora, vamos lixar com a 1200, 1500, 2500, vamos deixar isso aqui lisinho no brilho. Oi Sogrão no serviço, seca o capuzão para nós, vamos polir o capuz aí né, a lateral já tá no brilho pessoal, o tetinho também no brilho, vamos deixar a zafirinha aí, top. Então galera, tá aí a zafira no brilho, olha aí essas partes que tava mais crespo aqui ó, tudo no brilho, bom nas partes plásticas aí passei então esse produto da Evox aqui, o Evo Plastic lá da Maxi Tintas né pessoal, bom ficou bacana a zafira aí no brilho, traseira aqui até parece que ela é zero, tirei a placa ó, olha aí pessoal a zafirinha, tá lindona mesmo. O teto que tava bem opaco né, agora tem brilho o teto, então tá aí a zafira, bonitona pessoal. Então galera, vamos encerrando aí, o dia já são 8 e 15 da noite aí, mas a zafira já ficou no brilho aí, o que tu achasse aí? Ficou bom, ficou bom, muito bom. O homem ainda tem que fazer 60 quilômetros, vai pra casa aí candidata né. Mas é isso aí então galera, vamos agradecer aí também nossos apoiadores Mineiro Autopeças, a Maxi Tintas aí e Loja do Mecânico, lembrando aí que nas compras aí na Loja do Mecânico vocês têm 3% de desconto, é só na hora de finalizar a compra lá e escrever Project Car, que vocês já vão estar ganhando esse desconto. Então galera, muito obrigado, até o próximo vídeo, é nóis! Tchau! Tchau!